O que foi, mocinha? Uma figura suspeita está levando o fofinho e outras cabras amadas em campo aberto para o leste da aldeia? Ben, o Chupacabra apareceu. É sua hora de brilhar. Eu acho que eu devia te contar uma coisa sobre aquela história do Chupacabra. Sim, sim, mas depois de lutar com o monstro... Olha ele ali, senhor! Eu nunca vi nada tão horrível. Fofinho, fofinho! Uau, tem um monstro ali mesmo. Vai, mãe! Acaba com a fera! Ah, tá bom. Tô indo. Ô, feioso, olha aqui. Tá pronto pra tomar uma surra? Olá, Denison. Por que não estou surpreso de ver você aqui? Animal? O que você fez com seu corpo? Andei viajando um pouco desde o nosso último encontro. Coletando o material genético dos animais mais ferozes do mundo para montar o corpo mais perfeito biologicamente possível. E essa é a última peça do quebra-cabeça. Por que as pessoas insistem que as cabras são assustadoras? Isso é coisa de gente velha? Você ainda vai conhecer o horror das cabras, moleque. Esse aparelho me ajuda a drenar a própria essência desses animais e conectar uma redução potente do seu poder mais fundamental. Você não pode deixar essa criatura drenar as novas cabras. Ah, é. Relaxa com esse cara. Eu já derrotei ele um milhão de vezes. Chupa cabra! Ué, você já tinha falado isso. Uh, Rack estragou tudo. Peraí, vocês entenderam tudo errado. O quê? Bom, eu esperava guardar um espécime tão perfeito para o meu aprimoramento, mas por enquanto suas habilidades latentes são bem melhores para me desfazer dessa peste. Com isso, eu ganho tempo suficiente para coletar a essência das cabras que eu preciso para minha forma perfeita. Fobinho! Pessoal, é ele mesmo o melhor cabrito. O fofinho se transformou agora para proteger o rebanho do maligno chupa cabra. Vocês vão continuar me chamando disso, é... Ah! 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 Luta! 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 Isso mesmo, fofinho! Deixe o rapaz ocupado enquanto eu termino a minha pesquisa. Com licença. Desculpa, Ben. Eu ainda não entendi como alguém pode ter tanto medo de cabra se gostar de queijo de cabra. Para com isso! Ben, só fala a verdade. Os aldeões podem te ajudar com essa coisa. Não. Se eles souberem que a história do chupa cabra era abobrinha, vou ficar com raiva. Ué, agora estão com raiva porque você é um chupa cabra. Vovô, anda! Temos que ajudar o Ben. Puxa vida. Ben, filho, eu estou indo. Cabra, deixe meu neto em paz. Temos que ajudar o Ben. Ah, ele gostou de você. Eu também acho. Viu só? Ele pode até parecer assustador, mas na verdade ele é doce, é fofinho. Ah, esse daí na verdade é o fofinho. O quê? O animal tirou tipo uma força brilhante de cabra de um monte de outras cabras e usou pra fazer uma super cabra. Ele ainda tá parado ali, todo mundo meio que esqueceu dele quando a luta...